Para você que está junto com uma pessoa, vamos ver se a sua relação vai continuar ficando boa ou se vai melhorar para você que está vivendo esse relacionamento. É casado ou casado, mora com a pessoa, está conhecendo alguém. Opção 1, o cristal vermelho. Opção 2, o cristal dourado. Se sua relação vai se manter. Opa! A resposta é que sim. Desde que você tenha a cabeça, seja uma pessoa com a mente mais clara. Ou seja, fogo com fogo não dá certo. Quando um erra, o outro recua e assim por diante. Aí você vai manter a sua relação. Opção 2, o cristal dourado. Se a sua relação vai se manter, a resposta é sim, cada vez melhor. No número 1, a sua relação vai se manter desde que você pare de ouvir os outros. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Participe da minha promoção onde eu falo.